Rapaziada, essa gatinha ó, 6 horas, bebê do amigo aqui ó, bebê foi pôr fraldinha, saiu todo cagado É mentira Cristiano? Tá aprovado Foi quantos? Mil por um? Mil por um E o que que você tem a dizer do bebê cagado? Vou falar Fala O bebê derrubou o Magneto mais de 150 a 0 O Magneto, o Magneto, mas e o Sagat, foi quanto? Aí, aí não vale, porque o meu tá casado né Foi tão separado meu amigo Tira ele de novo, o bebê cagão? É um fenômeno, é um fenômeno bebê Bebê e Sagat, quanto foi aí que eu não lembro, só pra lembrar? Mil Mil por um? Mil por um Ele queria disparar né O bebê foi comprar fraldinha? Ele não conseguiu nem voar Não vai se defender? Filma o cara Eu vou filmar você Ele não conseguiu nem voar Não tinha força nem pra voar Foi isso mesmo, Bruno? Aí na hora que ele disse Me tire daqui, pelo amor de Deus, eu tô morrendo O único canto que ele deu foi assim Me tira Me tira Rapaz, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O Sagatinho acabou de fazer o bebê e trocar as fraldas O bebê cagão Me tira Me tira, me tira daqui Socorro Socorro Papai Bebê fez cocô Branco É mentira Vai buscar lá o bebê cagão Já trocou a fralda dele? É o ninja, é um fenômeno Mas vai buscar ele ou não? Vou Então busca Olha o que sobrou da gaiola Nada Olha o que sobrou do bebê Cadê o bebê chorão? Sumiu Foi eu chorar pra mamãe? Tchau Sagatinho Tá na hora de nanar Dá tchau bebê chorão Não dá um canto o bagulho e fica falando Que hora que é agora? Fala o horário aí, cadê o relógio? Cadê o relógio? Foi pra roda, deu quatro cantos O Sagatinho não foi pra roda hoje? Ele veio aqui só pra brincar com o bebê Ele não foi pra roda Bebê Olha o Sagatinho lá Calou Agora é sete horas Sete horas não, seis É horário de verão Cadê teu relógio? Vou filmar Olha aí Olha o horário Olha o sagatinho É que ele tá quietinho Porque o bebê chorão foi Pra O fraldário, né? Foi trocar a fralda Tem troféu Pra quem canta um canto por minuto Tem troféu, tem Você ganhou o seu? Porque o sagatinho não deu É porque eu matrapalhei, bicho Já pensou eu com troféu aqui? O pessoal ia se embora E o do Cristiano? O que que aconteceu com o do Cristiano? Agora vamos nele Aí é um Sheba, é um Sheba Cadê ele, Cristiano? Cadê o Sheba? Correu Trouxe em São Paulo Não deu um canto Topless correu Tá tudo bem Tá tudo bem